Não, Nelly, foi facinho, né Nelly? Pai, você viu, pai? Falei como era fácil de cuidar. Você fez, ó, pai? Aqui? Não, Nelly, não pode. Olha, tomando água aí. Tá tomando água? Olha aí, olha. Qual que é o nome dele? Amarelinha? É pintinho. Tem que botar um nome pra ele. Não pode ser só pintinho, né? Você não quer dizer Janzão? Não, Janzão é coelho, Zá. É, deixa eu pensar. Olha aqui, tá tomando água. Acho que agora vai descobrir a água, Edson. Será, não é? Ele tá conversando com a gente, né? Olha, Nelly que tá fazendo. Passa aqui. Vira assim. Deixa ela pegar devagarzinho, Nelly, devagarzinho. Pega, Nelly, devagarzinho. Tira. Deixa ela, deixa. Não, ela tirou a capinha. Pai, isso dói. Ela tirou a capinha do peitinho. Que capinha aqui é? Dói, assim, ele puxa. Como assim é? O seu dói, assim, assim. Pois é, essa, Nelly. Você fica rindo, Nelly. Pai, pareceu tudo de suzeira. Nelly, Nelly. Você fica rindo, essa safaguinha. O que que é pra tirar um dedo? É, o dedo dela tá cheio de pena. Olha, tira o dedo dela. Tira a boca, tira o dedo. Tira, tira. Tira o dedo. Tira, vem, mãe. Não dá boquinha, não, não. Vem cá. Olha, papai, olha. Vira a boquinha pra papai. Vira, mãe. Vira a boca pra ela, mostra. Fia, boba. Pode apertar, Nelly. Pode apertar, pode apertar. Pode apertar. Vem, papai, vem, vem. Vem cá. Pronto, pronto, pronto. Pai, agora... Olha, pai, ele sobe aqui igual uma curusa. O que que é isso, cara? Você tá com... Tá doido? Vamos levar na vovó, cheira esse aí. Eu quero... Pra meter esse lá dentro. Porque os gatos... Os gatos não pulam e não vêm aqui, né? Não, não pode. Aqui é muito alto pra eles, né? E gato faz mal pra ele, né? Aham, despedaço. Ué? Por quê? Me come em tempo. Quem falou? Come em tempo. Quem que falou? Não, é que gato come. Pintinho? Até coelho. Gato come coelho? Mas o coelho é rápido. Corre, meu amor. Coelho pequeno. Bipi. 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 Eu... Pintinho. Toilho. Tchau. A CIDADE NO BRASIL